Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal No vídeo de hoje nós iremos falar mais uma vez sobre PES 2022, porque sim rapaziada, um site turco Vazou o PES antes da hora e já revelou algumas coisas bem interessantes né mano E vamos levar em consideração, lembrando, tudo ainda como um rumor tá rapaziada Porque é claro, como vocês sabem vazamentos nunca é algo oficial Então lembrando, fica ligado até o final do vídeo que tem informações muito interessantes Também já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também pra não perder mais nada do que eu tenho pra trazer pra vocês relacionados a PES E FIFA nos próximos dias você só vai conferir aqui, fechou? Então vamos sem perder tempo rapaziada, vamos pro vídeo Bom galera, aqui estamos nós né mano, pra saber mais informações, novidades sobre o PES 2022 Na verdade hoje é uma informação bem interessante, porque teve um site turco né galera Que simplesmente vazou o PES antes da hora, agora ninguém sabe se é um registro né cara Se é um registro entre aspas oficial ou simplesmente eles fizeram por fazer né cara Porque anos atrás, muitas pessoas não sabem, mas teve alguns sites gringos também se eu não me engano No último ano teve um site australiano que registrou o PES antes da hora né cara Simplesmente o PES vazou antes da hora, já com o nome de Football PES 2021 Não lembro ao certo qual foi o ano, mas já revelou a data de lançamento Já revelou a faixa etária do jogo, já revelou muitas coisas que não deveriam ter sido disponibilizadas E esse ano aconteceu a mesma coisa novamente né rapaziada Só que dessa vez foi um site turco que vazou o PES antes da hora né galera Ele vazou através do seu site, inclusive o jogo já se encontra em pré-venda lá mano E já tem muitas informações que talvez possam ser reais tá rapaziada Vamos lembrar que até o momento são só talvez né cara Só no terreno do talvez do rumor Porque não tem como confiar em todos os lugares que a gente vê né rapaziada Por isso que eu vou passar a vocês e vamos analisando pra ver se realmente tem ou não veracidade dessa informação né cara Eu achei muito interessante mano, eu achei muito interessante que já revelam algumas coisas interessantíssimas O nome do site é KE Games, rapaziada é um site turco como eu falei pra vocês O jogo está listrado como em Fútbol PES 2022 Lembrando, as informações que temos né rapaziada É que o jogo não se chamará mais PES né rapaziada Que o jogo deve sim ser chamado já como em Fútbol né pessoal E não deve ter mais o PES em seu nome Mas o site se lista como em Fútbol PES 2022 para o PS5 Com o preço que vocês estão vendo na tela que é o preço lá deles né galera E eles já dizem que a data do lançamento do jogo O site oficial diz que a data do lançamento do jogo é o próximo dia 12 de setembro né galera Ele diz que a data oficial é o dia 12 de setembro né rapaziada Então vamos ficar atentos né mano Porque por incrível que pareça essa é a data é a mesma que bate com aquele canal Lembra de alguns dias atrás que eu trouxe pra vocês um vídeo falando sobre um canal Supostamente seria um canal oficial da Konami, um canal lá do Japão Que já estava com os logos do PES, com o iFútbol já Com o seu nome aderido né rapaziada E lá estava descrito sim que o PES já iria no próximo dia 12 de setembro Então coincidentemente é a segunda fonte que revela essa informação Então até o momento é a data mais provável ao PES ser disponibilizado O iFútbol né cara No próximo dia 12 de setembro é o que revela esse site que o jogo será lançado para todas as plataformas PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e também para o PC né galera Agora vamos falar também, fora isso que aconteceu também tivemos uma data Que é que possivelmente deve estar sendo disponibilizado o próximo trailer do PES né Porque como vocês sabem tínhamos a E3, a E3 estará rolando no próximo dia 12 de junho Pensávamos que a Konami poderia comparecer ao evento né galera Nós pensávamos porque anualmente eles costumam aparecer no evento Anunciam durante essas datas os seus games E o Pro Evolution Soccer também é um deles né cara, que costuma ser anunciado durante essas datas Mas surpreendentemente a Konami confirmou que esse ano não irá comparecer a E3 Simplesmente a Konami não irá a E3 esse ano E aí sim já surgiu a dúvida de quando que o PES seria lançado e anunciado de forma oficial É claro que como vocês sabem eu já trouxe para vocês alguns vídeos atrás a data oficial da DLC 7.0 Então levando em consideração a data da DLC 7.0 Que se você quiser saber a data da DLC 7.0 mano, dá uma olhada no card aí acima que ela já foi confirmada tá cara Dá uma olhada nesse vídeo que além da data eu também trago todos os conteúdos para vocês Dá uma olhada que sim já temos a data da DLC 7.0 E baseado na data da disponibilização da DLC 7.0 que a propósito a momento é a última DLC do game Tudo leva a crer né rapaziada, que a DLC que o PES 2022 será lançado, será anunciado a propósito Terá seu primeiro trailer divulgado pela Konami no próximo dia 13 de julho, 14 Por que mano? Porque como vocês sabem a parceria, uma das principais parcerias para o PES 2021 foi a própria Eurocopa né cara A Eurocopa foi uma das principais parcerias que a Konami firmou para o PES 2020 Só que o torneio foi adiado então sim para o PES 2021 E como vocês sabem o torneio terá início no próximo dia 12 de junho Então é claro que a Konami não iria ofuscar essa parceria que tem com o PES 2021 já anunciando o PES 2022 Porque consequentemente anunciando o PES 2022 iria ofuscar essa parceria que temos no game Porque com certeza, mano, sem dúvida nenhuma a Konami vai aproveitar o acontecimento desse evento O acontecimento desse campeonato para fazer muitos eventos promocionais dentro do PES 2021 Então é claro que isso ofuscaria demais caso eles já tivessem anunciado o PES 22 Por isso sim que a data mais provável que aconteça o anúncio do PES junto ao seu trailer oficial É sim ao término desse torneio, sim ao término do campeonato Que a final do torneio ocorrerá no próximo dia 11 de julho Então por volta do dia 13, 14, entre esses dias né cara É claro que não exatamente esses dias, mas após o término do torneio Eu diria pra vocês que uns 3, 5, 6 dias após o término do campeonato Eles devem sim anunciar o PES oficialmente, o PES 2022 É claro que o anúncio, como vocês sabem, sempre vem acompanhado de um bom trailer né cara Então sim, já na metade do mês de julho eu diria pra vocês Que devemos sim ter o anúncio oficial do PES 2022 junto ao seu trailer É claro que deve acontecer nessa data né rapaziada Se não acontecer até o momento é devido a Eurocopa Se não acontecerá na E3 é por causa da Eurocopa que estará sim figurando Está já figurando no PES 2021 né cara Então vamos aguardar mano Tô muito ansioso pra ver o que a Konami está aguardando para esse próximo game O que tá aguardando para esse anúncio Que eu tenho certeza que assim que sair esses primeiros anúncios Esses primeiros trailers Vai animar a galera ainda mais do que já estão animados né mano E é claro, como vocês sabem O número de novidades que teremos a mais Devido a data de lançamento também que vai sair lá em setembro Eles não terão tanto tempo assim pra disponibilizar tantas informações Porque vale a pena ressaltar que de julho a setembro são só dois meses né mano E dentro desse tempo teremos a disponibilização da demo As informações, mais trailers disponibilizados Então a Konami vai ter que correr pra fazer tudo isso Pra fazer todo esse marketing de forma correta Porque se eles estão tendo tanto trabalho Pra desenvolver um game há mais de três anos É claro que o marketing também não pode falhar Porque não adianta de nada apresentar um bom jogo Se o marketing do game não for algo também igualmente bom Porque aí não adianta de nada porque o jogo não vai vender Não vai agradar o pessoal Nós esperamos que a Konami este ano Esteja preparando trailers sensacionais Informações sensacionais E conteúdos bem bacanas É claro, antes mesmo do jogo ser lançado É claro que assim que eu tiver mais informações Quanto ao PES 22 Tanto a sua versão demo Quanto a outras coisas Como foi o vídeo de hoje né cara Que nós falamos sobre o anúncio Sobre o vazamento do site Eu vou trazer aqui pra vocês Por isso que é importante você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhuma informação Tranquilo? Bom rapaziada Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto